Rapaziada, sobe, tá? Sobe muito, pelo amor de Deus. Deixa eu tomar um vinhozinho, que hoje eu tô afim de comemorar, tá? Vou falar mais de baixo aqui. Já são 11h30 da noite. Dorme o tio pra comemorar. Primeiro, cheguei a 600 mil seguidores no TikTok. Obrigado a todo mundo que me acompanha por lá. Lá eu não falo só do Batafogo, falo de tudo. Segundo, resultados interessantes. Tirando um ou outro ali, o Goiás, tudo mais, o Vasco, pode ser discutível. Resultados interessantes. Falei que eu ia voltar aqui depois do jogo Havaí. Confiança, atualização. Confiança 3, Havaí 1, rapaziada. Cara, que resultado maravilhoso. Confiança. Se eu soubesse o hino do Confiança, eu cantava aqui agora. Mentira, eu não cantava porque se o Confiança aprontar contra o Batafogo, eu viro Mene. Mas não vai aprontar não, tá? O Bota vai subir. Galera, vamos falar um pouquinho sobre tabela do campeonato nesse momento, tá? Falar primeiro do jogo Confiança e Havaí. Eu tenho algumas observações a fazer. Primeiro, que não é só o Batafogo que tropeça. A galera falando, ah, porque o Batafogo está previsível. Porque o Batafogo, eu vi aí no último vídeo, um amigo dizendo, ah, o Batafogo tem que mudar totalmente o esquema de jogo que já está manjado. Qual o esquema de jogo que não está manjado? Tá aí o Havaí perdendo por Confiança e que o Batafogo ganhou lá. O Vasco ganhou lá. Tá aí o Coritiba, né, nos últimos seis jogos, venceu um. Então, todo mundo está oscilando, gente. O Havaí ganhou do Botafogo fora de casa, ganhou do CRB fora de casa, perdeu por Confiança. Isso aí deu muito mole. O jogo do Havaí foi muito ruim. Segundo adendo que eu quero fazer aqui, é a décima quinta vez que eu falo isso, vocês já vão me chamar de chato, né, mas é a verdade. Se engana quem acha, qualquer adversário com Confiança pegar agora, tá enganado quem acha que vai pegar moleza. Tá enganado quem acha que vai pegar moleza pegando Confiança. O Botafogo enfrenta o Brusque agora, do Edu, tem que ficar de olho do Botafogo. Tem que ganhar esse jogo. E aí depois o Botafogo vai enfrentar o Goiás fora de casa, né, e aí o Botafogo vai enfrentar o Confiança. Se engana quem acha que o Botafogo vai passear do Confiança. Vai ser jogo difícil. Pode acontecer do Botafogo ganhar, tá claro, né, o Botafogo tem que trabalhar pra isso. Mas o Confiança tá jogando bola, tá, tá jogando bola. O Confiança tá tentando recuperar o tempo perdido nas primeiras rodadas, no primeiro turno. O Confiança tá saindo de uma situação de rebaixamento certo, de lanterna, pra tentar brigar, tá dando gás pra brigar, pra continuar na Série B, pra sair da zona. Quem tá assistindo os jogos de Confiança tá ligado. Confiança jogando bem, tá arrancando vitórias contra times que ninguém esperava, né. Ganhou do Vitória no Barradão, concorrente direto. Ganhou hoje do Havaí, que tá no G4, que tem a tabela, entre aspas, mais fácil. Empatou com o Coritiba no Couto Pereira. O Confiança tá bem com o Luizinho, cara. Tem que tomar cuidado com esses caras pra eles não aplontarem com o Nilton Santos. Terceiro fator que eu quero falar desse jogo, antes de falar aqui da tabela de classificação do Botafogo e dos próximos jogos. Impressionante o que é arbitragem na Série B, cara. Quem viu o jogo sabe do que eu tô falando. E pros dois lados, tá. E a Edna foi a árbitra que todo mundo jura que ela é maravilhosa e não é bem assim, né. Eu acho que todo mundo na arbitragem brasileira tem seus defeitos. Tivemos dois pênaltis pro Confiança. Um foi bem marcado e o outro, pelo que eu vi, não foi, né. E aí pro Havaí, cara. Na situação do Havaí. A bandeirinha que tava ali, o assistente número dois. Cara, o impedimento que ela tentou achar no segundo gol do Confiança. Pô, irmão, é inacreditável. Vocês podem ver no meu... Vocês podem ver no meu... No meu Twitter, né. Eu publiquei lá. Cara, é inacreditável. É papo de um metro atrás. A mulher deu esse impedimento. Tipo, o jogador do Havaí aqui dando condição é o jogador do Confiança aqui. Passando. A mulher deu o impedimento. Cara, isso é inacreditável, né. Isso é surreal. Qualquer... Em qualquer país sério, um árbitro que dá um impedimento desse fica cinco jogos suspenso no mínimo. É surreal. O VAR deu o gol. Óbvio. Três minutos depois, teve um contra-ataque do Confiança que poderia ter saído o terceiro gol do Confiança. A mesma bandeirinha deu o impedimento tão escandaloso quanto. Aí não teve revisão porque não teve gol. É inacreditável, hein. Eu fico incrédulo. Aí... E no fim das contas, no último minuto, o Confiança foi conseguir marcar um gol e, sei lá, três a um. Tá bom? Recapitulando aqui os resultados. Guarani 2, CRB 2. Achei um resultado interessante porque nenhum dos dois pontuou o máximo. E foi um jogo, um contexto que broxou um pouquinho o Guarani. E deixa o CRB, o torcedor do CRB, um pouco aflito ainda. Vasco e Curitiba, cara, eu discordo da galera aí que tava torcendo pro Vasco. Discordo. Eu acho que é o momento... Eu respeito, né, qualquer leitura. E eu prefiro olhar pra baixo. Analisar que o Vasco tá em crescente. E eu não quero ver o Vasco, porra... Sei lá, se venceu o Botafogo em São Januário, pode assumir o G4. Enfim, eu não quero isso. Eu gostaria de ver o Botafogo distanciando mais desses times aí que estão tentando dar o gás. É isso que eu torci pra caramba pro Confiança hoje. E o Curitiba tá muito mal, né? A gente teve Goiás e CSA 3x1. Goiás chegou a 51 pontos. O CSA, né... Ficou 45, agora o CSA tem o oitavo lugar. E o jogo Confiança 3, Havaí 1. Nesse momento, o Curitiba tem 54 pontos. O Botafogo 52. Goiás 51. Havaí 50. CRB 49. Aí agora a gente começa a analisar um pouco o Vasco. O Vasco tá em sexto lugar. Tem 46 pontos. Agora o Vasco vai pegar uma penca de adversários diretos. Tá em sexto lugar. Com 46 também em sétimo o Guarani. Em oitavo com 45 o CSA. Dá pra contar ali o nono, que é o Náutico com 44 pontos. Tá? E uma coisa que é muito importante a gente ressaltar. Tá bom, gente? O Botafogo era pra ser líder do campeonato. Tá? É importante vocês lembrarem disso. A gente corneta. Fala que o Enderson tá dando mole em substituição. Fala que ele tá dando mole em uma série de aspectos aí em relação a empatar de mais fora. O rendimento como visitante do Botafogo. Mas o Botafogo era pra ser líder do campeonato nesse momento. Certo? O gol dado pro Vasco hoje, do Nenê, que foi revisado pelo VAR e foi validado. E deu a vitória pro Vasco contra o Curitiba, líder do campeonato. É idêntico ao gol marcado pelo Rafael Moura contra o Vitória no Barradão. Certo? Eu não tô nem contando o jogo contra o Sampaio Corrêa, que o Botafogo foi operado pela arbitragem. Eu não tô contando o jogo contra o Náutico. Eu não tô contando o jogo contra... Putz, teve outro jogo que o Botafogo foi muito prejudicado pela arbitragem, agora não tô lembrando. Teve uma porrada, né? Convenhamos. Foi Brasil de Pelotas, né? Vila Nova. É incrível, né? Se o Botafogo ganha, pelo menos se a arbitragem não rouba o Botafogo contra o Vitória no Barradão, o Botafogo nesse momento era o líder do campeonato. Com 44 pontos e uma vitória a mais que o Curitiba. Essa era a realidade. Certo? Então, vamos acreditar, cara. Pés no chão. Tem que ganhar o Brusque. Tem que seguir ganhando. Tem que fazer o dever de casa. Tem que ficar de olho nessa galera que tá crescendo aí por trás. Mas, na boa, o Botafogo tá num caminho excelente. Certo? Eu prefiro ter esse caminho meio conservador. A gente tá nessa de putz, tem que dar o gás final em segundo do que tá em sétimo embalado. Beleza? Não acreditar. Fui.